As equipes da Rotem, Ronda Ostensiva Tática de Motocicleta, participaram de uma reunião de ajustes sobre as ações de policiamento na região. Coordenadas pelo capitão Leandro, os policiais receberam novas diretrizes e orientações determinadas pelo Major Senilson, além de um novo integrante que ajudará nas ações ostensivas, principalmente em Presidente Dutra, visando o aumento no movimento das ruas nesse final de ano. Eu sou o novo integrante da Rotem, porque eu já tenho 13 anos de polícia militar, sou cabo, e o capitão me passou essa missão porque disse que estava precisando de um graduado para assumir uma equipe, para passar mais experiência, porque acontecem certas situações que precisa de um policial mais antigo, mais experiência, para acalmar ou tentar passar certas atitudes que o policial, às vezes, quando não tem muita experiência, ele acaba passando por situações que não deve passar. Ao todo, são nove policiais em seis motos, que são divididos em equipes para fazer o policiamento principalmente na região do centro. Principalmente na região do centro, para atender a questão de ocorrências de assalto, ali nas lojas, o trabalho preventivo, que a polícia militar trabalha principalmente preventivamente. A gente trabalha principalmente na área comercial para evitar qualquer tipo de ocorrência, questão de furto, de roubos, entendeu? É essa parte principal que a Rotem trabalha. As ações das equipes da Rotem aqui em Presidente Dutra têm aumentado significativamente o número de apreensões de veículos. Na última semana, os policiais dessa equipe recuperaram uma moto que foi roubada na cidade de São José dos Basílios e estava sendo anunciada aqui em Presidente Dutra nas redes sociais. A equipe da Rotem é uma equipe de policiais preparados, capacitados, que trabalham diuturnamente e têm mostrado serviço aqui no 18º Batalhão.